O que ele fez em nossas vidas. O finalzinho disse assim que é minha fã, fã de todos sorrindo pra vida. Muitíssimo obrigada querida, Deus a abençoe. Eu também abraço com todo carinho, inclusive o padre, o diácono, de São Miguel, gente falando aqui do santuário de São Miguel, mas é São Miguel do Araguaia, lá no estado do Goiás, uma cidade inteira dedicada a São Miguel. E ela deixou aqui, olha, bom dia sorrindo pra vida. Querida Valdênia, escreva estas linhas para dar um testemunho da intercessão de São José na minha vida. Eu estava esperando a minha aposentadoria e ouvi dizer no texto da misericórdia que poderíamos escrever uma carta para São José. E assim eu fiz, pedindo que São José intercedesse para minha aposentadoria. E graças a Deus aconteceu. Envio então esta doação para o santuário do Pai das Misericórdias. Ela deixou a doação, a gente já colocou lá, tá? Só tá aqui o recibo. Ela diz, amo todos vocês e o programa é minha companhia de todas as manhãs. Um abraço a todos vocês. Deixou um abraço pra Paula. Paula hoje tá numa outra missão. Mas pode deixar que o abraço vai ser entregue, viu? E no finalzinho ela disse o que nós costumamos dizer aqui, né, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muitíssimo obrigada mesmo. Deus a abençoe. E Diácono, chegou mais noação pro santuário. Porque a gente percebe que o povo de Deus vai entendendo. E agradeço essa inspiração, Diácono, que sempre traz pra nós as histórias do início, né? Que inspiração de construir um santuário. Bonito, né, Valdênia? A partir da doação em ouro, não é, Diácono? Eu acho que vocês também foram criando essas frases, por exemplo. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Algo a mais. Algo a mais. A sua moedinha faz milagres. Faz milagres. São tudo que for... Produtos que transformam vidas. Olha, se você pensar, Valdênia, tem tantas frases que foram sendo criadas por vocês mesmo aqui no programa, por aqueles mais antigos, por os jovens. E essa história do ouro. Sabe o que é lindo do ouro? Uma vez uma senhora me deu um colar de ouro e ela em lágrima me disse, olha, meu filho era marinheiro. Ele foi no assalto, ele morreu. Ele gostava muito desse cordão. E eu tenho o consolo de saber que vai estar na Canção Nova. Então, para ela, ela vem aqui, ela olha, tem um pedacinho meu ali ajudando na manutenção dessa obra, na construção. É um conforto, porque... Como é que é? De histórias. Tem uma frase também do Eleta que fala, das histórias. Ah, sim. Histórias que quem lembra aí fala. A partir da doação em ouro, que a gente costuma dizer aqui, Diácono, que são as histórias que são eternizadas no coração do Pai das Misericórdias. Porque atrás de cada peça... Tem uma história. Tem uma história. Tem uma vida. E aí a gente sabe que, de fato, o ouro é uma moeda, a gente pode dizer assim, incomensurável, incorruptível, vai durar para sempre. Mas uma forma de eternizar é com uma boa ação. Pensa bem. E você eterniza fazendo com que pessoas possam fazer essa experiência de Deus, do consolo de Deus, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. E eu aprendi também, Diácono, que a Canção Nova é a extensão do Santuário do Pai das Misericórdias. Então, toda a chácara de Santa Cruz comporta este Santuário, não é? Então, muitíssimo obrigada. Essas doações que eu mostrei aqui foi a Gliceria Moreira. Ela é de Salvador, na Bahia. Gliceria, um abraço para você. Deus a abençoe muitíssimo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida. Muito obrigada pela sua doação. Ô, André, hoje você vai me ajudar aqui. Vamos lá. Você adotou a palavra. Vi que o André está esperto. Ele já abriu a palavra de Deus. Vamos lá. Estou pedindo esse apoio. Acho aqui para mim. Eu quero já abraçar todos os evangelizadores porta a porta. Vou contar testemunho para vocês. Mas eu fui esperta. Eu já deixei na página onde eu estou, Diácono. Que linda. Linda como sempre. Sabe por quê? Quero falar para você dos nossos acessórios, família Canção Nova. Dá uma olhadinha aqui. Eu estou usando alguns acessórios. Esse aqui que está no modelo, não é? São três. É um colar com três pingentes. Está muito bonito. Mas eu quero abraçar com todo carinho os nossos evangelizadores porta a porta. Que ajudam a Canção Nova também. Sendo uma extensão da loja Canção Nova aí na sua cidade. Você faz com que a loja Canção Nova esteja em cada cantinho do Brasil. Nós temos muitos materiais de evangelização. Nós temos a linha do Monsenhor Jonas Abí. Olha essa camiseta. Tem tudo a ver com o senhor. Muito. Anuncia, né? É. Vai falar comigo. Padre Jonas, mais suma. Mais suma, padre. Estamos com um problema das duas aí. Do padre Jonas. Está aqui, do padre Jonas. Eu tenho o orgulho do padre Jonas. É, do padre Jonas. E aí, gente, a loja está com 20% de desconto. É isso mesmo, família Canção Nova? Dá uma conferida, porque esse mês de aniversário, a loja Canção Nova está com vários descontos. Então, tanto no site loja.cancionova.com ou com o seu evangelizador porta-a-porta, você consegue adquirir os nossos materiais. É muito simples para você conhecer o evangelizador porta-a-porta mais perto de você. Aqui no programa, a gente fala de um ou outro ou vários materiais de evangelização, mas com certeza o evangelizador porta-a-porta conhece a maioria deles e vai poder te indicar aquele que mais fala ao seu coração. Então, por favor, já entre no site porta-a-porta.cancionova.com, porta-a-porta.cancionova.com. Lá você vai encontrar o evangelizador mais perto de você. Sabia disso, Tiago? Que benção, né? Através do site. Aí localiza ali perto da região. Exatamente, já com o telefone, o endereço, o e-mail. E aí você consegue, ó, tá na tela pra quem tá pela TV Canção Nova, pela internet, o nosso site. E lá você coloca o CEP da rua e vai aparecer aquele que tá mais pertinho. Que legal! E aí você consegue, Val, mas eu não consigo, eu não tenho a revista, não tenho catálogo. Como é que eu faço? Gente, tem PDF, então você recebe ele no teu smartphone. É isso mesmo, pelo WhatsApp a gente manda pra você e você vai folheando ali, ó, pelo seu smartphone e você vai ver com calma aquele material de evangelização que mais alcança o seu coração ou o coração da sua família. Então fica aí a dica pra você também, porta-a-porta.cancionova.com e aí a gente vai vendo toda a graça de Deus que vai sendo derramada. Hoje eu tô aqui por São Dobrado, segunda-feira, Diácono. A Paula, eu não vim e aí a Paula que teve que apresentar, ler testemunho e fazer tudo. Vocês estão com risco, vocês duas já não lembram ou não? Hoje ela me deu o troco. Se reconciliar, vocês, alguma coisa assim. Eu lembro do senhor falando que os meninos, quando precisavam reconciliar, eu deixava os meninos abraçados, né? Isso, abraço. Até fazer as pazes. Paula, vai ter que me abraçar. É, a sua viva tem que fazer isso, hein, Paula? Não é brincadeira, ela me trouxe aqui, me deu carona, me deixou na porta e depois foi pra missão dela, né, Paula? Um beijo. Mas olha só, hoje tô nessa missão dobrada, vamos dizer assim, tá bom? Dupla missão, conto com você. É só você mandar pra nós o seu e-mail ou lá no Instagram, arroba Sorrindo Pra Vida. Deixar aí a sua participação. Nosso Instagram, você já sabe, arroba Sorrindo Pra Vida. Deixe o seu pedido de oração, deixe lá também o seu testemunho de fé, a graça de Deus sendo derramada aí na sua vida. Mas você também pode participar conosco através do nosso e-mail, sorrindopravida, arroba cançãonova.com. Sorrindo Pra Vida, arroba cançãonova.com. Hoje eu vou precisar do apoio da torcida, que é o nosso povo de Deus. Porque o sapo, antes de eu chegar, já conquistou o André. Ô, Tiago, você podia reforçar o meu time da Paula hoje, né? Sim, vamos lá, Paula, claro. Ah, obrigada. Então hoje o meu reforço... O time do café. O time do café, pronto! A caneca bonita, né? Não é bonita? Padaria, vovó Giuseppe. Sabia que quem vem aqui, só um parênteses, vocês conseguem comprar, mas tem que vir aqui, tá bom? Não vende pelo site, tem que vir aqui, aí você compra a caneca da vovó Giuseppe. Mas nós estamos contando com você, e aí já tô falando das redes sociais e do e-mail. Entra pra nós, entra conosco nesse time que luta pela evangelização, a nossa festa e a nossa vitória e a salvação de almas. E você participa conosco fazendo a sua doação para o projeto da Emi Almas. Então você já sabe os meios, pode ir lá no site doação.cancionova.com. Você pode ir também através do Pix. Quem é sócio há pouco tempo, não tem carnê, não tem boleto ainda, pode pegar o seu smartphone e fazer a doação. pix.doação.cancionova.com. A chave de transferência é o e-mail, tá bom? Fica aí a dica. pix.doação.cancionova.com. E dessa forma você ajuda a Canção Nova a evangelizar. Hoje, como diz nos campos de futebol, é aquele apoio da torcida, é o apoio do povo de Deus, porque a gente precisa alcançar almas e isso também significa angariar fundos para a evangelização acontecer, né, Diácono? E fazer, e dar toda a luta aí para isso mesmo. E lá em Piquete tinha um jogador lá que ele batia o escanteio e fazia o gol de cabeça. Ah, é? É, o Ribit, ele batia bem para cima a bola, assim, ó, a bola é lá no céu, ele corria lá e pá. Ó, histórias de Piquete. Histórias de Piquete. Quase histórias de pescadoras. Em Itajubá, em Itajubá, falando de futebol e torcida, tem um time Smart Futebol Clube, que é da fábrica de esmalte. De como é? Aí ficou Smart Futebol. Smart Futebol. Olha a ação, pessoal lá de Piquete. Porque é Minas, né? E é logicamente... A gente não fala esmalte, a gente fala esmalte. Esmalte, Nersin, Nersa, Dirce. Esmalte o esmalte. Não, gente. Mas olha só, família, está valendo a sua participação aqui juntinho conosco, eu espero por você. E eu já quero agradecer as pessoas que estão interagindo através do nosso e-mail. Repito, sorrindopravida.com, a gente vai conversando aqui também através do e-mail, tá bom? Bom, eu mando um abraço muito especial para a Clara Catarina. E, ó, Clara Catarina Vieira, hein? Ela deixou aqui a fotinho do Davi. O Davi fez um mês, minha gente. Fofurice no pedaço. E ele está com o bode do nome de Jesus. Ah, vou mandar do Miguel. Ah, vai ter... O Miguel não tem desse aqui ainda? O Miguel tinha, mas ele é muito pequenininho, não cabia. Ah, tá certo. Olha que lindo, gente. Olha, gente, o Davi fez uma... Olha que delícia. Olha aí. Sorrindo para a vida, titia. São Paulino. Coisa mais linda. Um beijo. Muito obrigada, viu, Catarina, por ter enviado para nós. Ou, claro, a Catarina, não é? É... Ah, e ele tem também. E tem mais, viu? O Miguel tem esse aqui. Nossa. Olha, ainda é o Davi, viu, gente? Gente. Mostrei o Davi com o bode vermelho. Ele fala, porque que chapota. Ele tem também o vermelho é do nome de Jesus, para quem está pelo rádio. Agora ele está com o branco, que é da medalha das duas cruzes. Dá uma olhadinha, porque a Canção Nova tem vestuário para todas as idades. A gente veste fofurice, bebezinho e fofurice da melhor idade, tá bom? Fofurice é outro termo criado você aqui, que pegou também. Pegou, não é, Diácono? Mas não são as fofurices dessas crianças. Dá uma olhadinha nessas aqui. Olha esse trio, parada dura. Essas meninas lindas. Olha aqui os olhos. Aqui, elas estão com São Miguel Arcanjo. Percebam, tem a camisetinha infantil, mas tem o bode também, que é a maior pequenininha, fofurice menorzinha ali, ó. Tá com o bode de São Miguel Arcanjo. Eu chamo esses aqui de clássico, viu? Porque a gente tem uma nova coleção. E esses são os clássicos, aquelas camisetas que assim, ó. Entra ano, sai ano, a gente gosta, vai ficando velho, a gente compra de novo, né? Aqui, elas numa outra foto. Ah, aqui. Não estão lindas demais, gente? Fala sério, coisa mais linda. É a graça de Deus. Ó, que coisa linda. Lindas, lindas, lindas. Obrigada, viu? A mamãe, as titias que vão mandando essas fotos. André, você podia fazer. O André tem um trio parada dura na casa dele também. Faz uma foto e manda pra cá pra mostrar as suas fofurices. Vou fazer, vou fazer. Vou esperar. Tirar uma foto. A próxima vez que você vier, eu quero. Eu vi uma lindinha, uma gavetinha. André. A Miriam? Como é que você chama? Tá sem, tá faltando. Uma gavetinha? É a minha mesmo? A Miriam, é? Ai, é linda demais. Os filhos da Téia são muito lindos. Olha, essas fofurices que eu mostrei foi a Maria Vitória, de 5 anos. A Maria Júlia tem 3 anos. E a Maria Tereza, que eu mostrei que a petitinha, que tava ali com o bode, 6 meses. Gente, aproveitem que nós estamos na claresma de São Miguel Arcanjo. E aí você pode adquirir esses vestuários lindos, não é? Bom, tô esperando o seu testemunho, tô aguardando a sua participação, o seu pedido de oração. Mas hoje eu vou ler uma cartinha de ácono. Ontem eu até mostrei, ela enviou pra nós 3 alianças e ela deixou pra nós também o testemunho. Eu achei muito bonito o testemunho dessa jovem e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Ela diz assim, querida bancada do Sorrindo pra Vida, Deus abençoe vocês. Meu nome é Suzana, tenho 20 anos e hoje eu vim contar o meu testemunho pra vocês. No ano de 2020, passei por momentos muito difíceis, tive ansiedade e por pouco não tive síndrome de pânico. Era horrível os momentos que eu tive. Era muito medo, as crises eram diárias, tudo por conta do medo dos meus pais pegarem Covid. Eles já são de idade e têm problemas de saúde e eu estava, de fato, quase em pânico. No dia 22 de julho de 2020, na missa do Clube da Evangelização, celebrada pelo padre Edmilson, houve uma proclamação que mudou a minha vida. No momento da adoração, o padre falou o meu nome, Suzana Maria. O problema que eu estava enfrentando e disse que a cura viria pelo amor que Deus tinha por mim e pela esperança de que Deus estava comigo. Hoje, eu sou feliz e livre de todo o problema. De fato, Jesus me curou naquele instante e eu escolhi confiar no amor de Deus por mim. Me consagrei a Jesus pelas mãos de Maria e sigo a minha vida. E o mais engraçado, meus pais tiveram Covid e aquele medo e aquele pânico não existiu. Pelo contrário, Deus permitiu que a minha fé fosse testada, mas Ele me preparou a partir da oração. Tudo ficou bem, graças a Deus, porque Deus cuida de nós. Obrigada por tantas vidas vocês ajudarem. Obrigada por terem me ajudado tanto a suportar as cruzes do dia a dia e carregá-las com amor. Amo vocês da Canção Nova. E Diácono Nelsinho, a Suzana, viu André, viu Sapo, viu família Canção Nova. Ela disse que por tudo isso, ela disse, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu fiz questão de trazer o testemunho da Suzana para falar da beleza desse sistema Canção Nova de comunicação. Você tem noção? Diácono, o padre de Nilson, ele não conhecia a Suzana. E na missa, diante de Jesus sacramentado, falou o nome dela, Suzana Maria. Falou o problema que ela estava vivendo e disse, você está curada. E essa jovem que hoje tem 20 anos, o medo que ela tinha, principalmente que era do Covid, aconteceu, gente. E ela disse, ficou tudo bem, porque de fato ela estava curada, recebeu a cura da ansiedade, da síndrome do pânico, que estava ali assolando e afingindo a vida dela. Bendito seja Deus pelo sistema Canção Nova de comunicação. Quando você lia um testemunho, eu pensava assim, que a Canção Nova, ela tira o lado bom das pessoas. Uma moça de 20 anos escreveu uma carta, não é comum hoje. Mas olha que bonito que é, né? Ela, a pessoa vai escrever uma carta hoje, a pessoa vai tudo, a gente sabe, não sei lá, ela escreveu uma carta. E quantas cartas você tem aí para ler? A primeira coisa que ele chamou a atenção, chamou a atenção é isso, né? E a primeira coisa é essa escola, né? Muitas vezes nos estádios lotados no Morubi, nos cenáculos, o Pai João apontava um lado e eu gelava na hora. Se não levanta ninguém, alguém aqui está te curando assim, assim, assim. Se não levanta ninguém. Eu falava, meu Deus. Aí ele levantava a mão a pessoa. Como uma vez tem um rapaz que foi curado da surdez e ele veio a Canção Nova na outra semana. Ele está começando a falar, ele falava meio estranho, porque ele está começando a ouvir. E ele veio muitas vezes até mostrando a cura, né? Então, essa é a Canção Nova que você ajuda, né? Que maravilha. Essa é a Canção Nova que você ajuda. O seu lado bom das pessoas e testemunho lindo, não é que ela chama mesmo? Suzana Maria. Suzana Maria. Deus sabia o seu nome. Deus sabia o seu nome. E é assim que funciona, viu família Canção Nova? É assim que funciona, André? Verdade. Deus sabe o seu nome. Deus sabe quem você é. E Deus agora está falando o seu nome, viu? José, Maria, Ana, Valéria, Valquíria. E tanto quanto Deus usou do padre Edmilson para trazer cura na vida da Suzana Maria, para trazer libertação a ela de toda a síndrome, daquilo que aflingia, tenho certeza que pela palavra de Deus o Senhor há de fazer também na sua vida. abre o seu coração, o André vai nos ajudar. Já viu, né? O André está aqui escalado, ó. Isso aí, ó. Mostra para quem está em casa. Olha aqui o nosso campo. Diácono Nelsinho já entrou em campo com a palavra de Deus hoje. Daniel, a partir do 53, ó. Gostei do implante. Aqui é o Diácono. Aliás, está certo, né? Diácono? Não, André aqui. Não, eu aí. Diácono lá. Ah, esse teu cabelo. E tem o juiz, que é o Rafael, esse juiz, ele não expulsa ninguém, né? Não, nem dá pra convivir, não. Rafael. É isso mesmo. A bota, né? A bandeirinha. Bandeirinha. Família Canção Nova, o importante é que você está aqui para que a graça de Deus, tanto quanto aconteceu na vida da Suzana, aconteça também nas nossas vidas. Anote aí a frase do dia de hoje. É de São Padre Pio. Olha só que coisa linda ele disse pra nós, pra gente estar atento, hein? Pra mudar de vida. Temos tantos defeitos pra criticar a nós mesmos, então pra que ficar criticando os defeitos alheios, hein? Ah, olha essa, hein? Temos tantos defeitos pra criticar a nós mesmos, então pra que ficar criticando os defeitos alheios? Fica falando mal de ninguém, não? Fica falando dos defeitos de ninguém, não? Então, vamos olhar pra nós e buscar melhorar naquilo que é possível pela graça de Deus. Cada dia nos tornando melhores, nos tornando os mais santos. Vamos lá, André? Vamos lá. Enquanto eu ouvi esse testemunho lindo, né? Talvez algumas pessoas fiquem pensando, poxa vida, quando que vão pronunciar o meu nome e proclamar a minha cura? Mas nem sempre Deus nos dá o discernimento do nome de alguém. Nem sempre Deus faz com que seja pronunciado algo aqui. Mas é claro que Deus, através da sua palavra, através da Santa Eucaristia que chega até você, pelo sistema Canção Nova, através de tantas pregações e partilhas, Deus vai fazendo a cura do seu coração, por isso se abra realmente. Este é um momento muito propício para que nós possamos experimentar a cura de Deus em nossa vida. Cura, que em alguns casos acontece milagrosamente, de uma hora pra outra, é instantâneo. Em outros casos, se inicia o processo e aí você vai vivendo aquela melhora. E quando passa um mês, dois, um ano, você fala, meu Deus, quem era aquela pessoa que começou a assistir a Canção Nova? E quem é essa outra pessoa hoje, que durante este tempo todo, teve a oportunidade de ser transformado por nosso Senhor? É assim que vai acontecendo. Se abra a graça de Deus e deixe Ele fazer, porque Ele sabe tudo o que nós precisamos. Mas vou te dar uma dica. Agora, peça o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo fazer, porque muito Ele fará nas nossas vidas. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar, sua casa é meu coração, vem me possuir Espírito. Espírito de Deus, és bem-vindo. Espírito de Deus, vem Espírito, és bem-vindo aqui neste lugar, sua casa é meu coração, vem me possuir Espírito. Faz morada, faz morada, faz morada em meu ser, habita este lugar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, me abro a Tua presença, vem e faz morada. Tu és bem-vindo. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, me abro a Tua presença, vem e faz morada. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, esta é sua casa, faz morada em mim. E com essa ação do Espírito Santo, pedindo as luzes de Deus, quero trazer essa palavra que eu nunca trouxe aqui no Sorrindo para a Vida. É uma palavra que nós rezamos na liturgia das horas, uma palavra muito bonita, que eu aprendi a gostar e entender. Como a Valdênia falou, eu sou sempre aquele menino de um versículo, mas hoje vão ter muitos versículos. Daniel 3, 52, na Bíblia nossa aqui da CNBB, página 1113, você que ligou a sua TV agora e está vendo o programa, Daniel 3, 52. Eu tenho que contextualizar aqui, é o cântico dos três jovens, até quando o pessoal vai ler na missa, lê errado, né? Fala de Sidraque, Bisraque e Abdenego. Não é Abdenego não, gente, Abdenego. É, o cara não era negrão não, é Abdenego, nome estranho de três jovens que o rei lá mandou fazer uma estátua de ouro, armaram para ele, né? Uma estátua de ouro e mandou que todos adorassem tal horário. Só que eles adoravam a Deus e eles não adoraram e foram contar para o rei. Ele ficou muito bravo, falou, vocês não vão adorar? Ele falou, não, adoramos o Deus verdadeiro. Foram jogados na fornalha, né? E fala um pouquinho antes ali que o pessoal, então, jogou, aumentou o fogo. E eles, na fornalha, naquele fogo, louvavam a Deus. E aqui fala antes que os funcionários do rei, que tinham tirado os três dessa fornalha, não paravam de alimentar o fogo com óleo, olha só, óleo, óleo combustível, piche, estopa e gravetos. Tanto que as labaredas subiam uns 25 metros acima da fornalha. Queimavam as pessoas fora. E os três estavam lá dentro, passeando dentro da fornalha. E o que eles faziam? Eles louvavam. Então, exatamente agora, o 3, 52, fala o seguinte. Bendito és tu, Senhor Deus, nossos pais. Seja louvado e exaltado para sempre. E eu queria convidar você que hoje passe por uma situação assim. Quando eu vou falando, você vai repetindo aí. Talvez você está no leito aí, você não consegue nem falar. Você não consegue nem... Mas você pode repetir baixinho no seu coração. Quando eu vou lendo, você vai rezando com a gente. Que é uma oração de louvor. Bendito seja o seu santo nome glorioso. Já louvado e exaltado para sempre. Bendito és tu em teu templo santo e glorioso. Olha que legal, viu? Seja super aclamado. Super glorificado para sempre. Você viu essa expressão, Valdênia? Não. Que legal. Olha, meu Senhor, seja super aclamado. Super glorificado. Super louvado. Para sempre. Bendito és tu, teu trono de rei. Seja aclamado e bem. Super exaltado. Olha, tudo super. Super exaltado. Para sempre. Bendito és tu, sentado sobre os querubins. Observando as profundezas. Louvado e glorificado para sempre. Eles estão no meio de uma fornalha. Eles estão no meio do fogo. E às vezes, não é assim a nossa situação? Vêm as dificuldades, as perseguições. Os problemas. As situações difíceis. As situações impossíveis. Quem fala, meu Deus, parece um fogo. E o fogo, uma vez fui apagar o fogo. Quando eu vi, na Vrinhas, alguns meninos, o fogo. Eu estava apagando o fogo. Deu um... Ele me envolveu assim. E quase que ia me pegando. Eu saí recatando o cavalo de falo mineiro assim. Puxando assim. Sentindo aquele cabelinho meio que pegando fogo. Às vezes, as situações são assim. Vão nos envolvendo. A gente quer sair. Parece que... Não é assim? Não. Eles estão louvando quando tudo estava bem. Não estão nem num grupo de oração. Eles estão dentro de uma fornada ardente. Onde foram jogados para serem assados. Reduzidos a pó. E o que eles fazem? Vem dizer ao Senhor, todas as obras do Senhor. Aclamai e super exaltai para sempre. Quantas vezes você achou já o super? Você consegue ver para mim? Olha a partir do versículo 53. Tem super aclamado, super glorificado, super exaltado. Agora super exaltai. Duas vezes. No 58 tem super exaltai. Olha só. E vem o 56. Bendito és tu no firmamento do céu. Seja louvado e glorificado para sempre. Anjo do Senhor. Bendizei ao Senhor. Aclamai-o e super exaltai para sempre. Olha, o Senhor já está chamando hoje a dar um plus. Não é só exaltar. É super exaltar. Como é que seria isso, meu Deus? Eu fico pensando. Como é que seria super exaltar a Deus? É no meio da situação difícil louvar. Padre João gostava muito de um livro que tinha bem no começo da renovação, que falava sobre o louvor, para a gente louvar a Deus, louvar o Senhor, a gente louvar em todas as situações. Então, céus, bendizei o Senhor. E aqui eu viro a página, vou lá para o 60. Aclamai-o e super exaltai-o para sempre. Olha, gente. Esse super exaltai tem muitas vezes aqui. E eu estou vendo que tem muitas e muitas vezes. Você já prestou atenção nesse trecho da palavra de Deus, que manda a gente super exaltar? Não é só exaltar, não. A gente super exaltar. Será que é só gritar? Não. Creio que não. Nós temos essa atitude de louvor. Super exaltar a Deus é na situação que nós tivemos. Louvar e bendizer ao Senhor. Bendizer a Deus. Águas todas que é acima do céu, bendizei ao Senhor. Aclamai e super exaltai-o para sempre. Todos os astros, bendizei ao Senhor. Aclamai e super exaltai-o para sempre. Aí, Sônia Venâncio me ligou e disse, falou, Diácono, você já viu a lua? Está linda? Acho que foi sábado, né? O Sônia que você me ligou e eu saí para ver a lua. Estava lá. Aquela luona maravilhosa lá. Linda. Sol e lua, bendizei ao Senhor. Aclamai e super exaltai-o para sempre. Estrelas do alto céu, bendizei ao Senhor. Aclamai e super exaltai-o para sempre. Agora não vou pedir mais para o Aldenio contar. Se você fizer quadradinha assim, Aldenio, quadradinha. Cada vez que eu falar, sempre dá um tracinho. Só assim vai dar para contar. Quantas vezes fala super exaltai, não é verdade? Olha só. Estrelas do alto céu, bendizei ao Senhor. Aclamai e super exaltai-o para sempre. Chuva e sereno, bendizei ao Senhor. Aclamai e super exaltai-o para sempre. Esses dias atrás, choveu, acho que foi de quinta para sexta. Mas uma chovinha muito fina. Aí eu comecei a ouvir o barulho. Eu tenho lá uma calha, aquela dava uma goteirinha. Tem, tem, tem. Falei, mas está chovendo. Quando eu olhei pelo vidro, um muro molhadinho assim, e aquela chuva, um caroinha, caindo, sem barulho. E eu custei a dormir, porque eu gosto tanto de chuva. E nesse tempo de seca, a gente está esperando tanta chuva. Eu fiquei olhando a chuva. Filmei, coloquei meu Instagram lá, você viu lá, tal. E não consegui dormir, olhando a chuva, louvando a Deus pela chuva. Aquela chuvinha mansa. E eu tinha plantado um pé de couve. Você já viu couve de metro? Não. A tia Maria tinha couve de metro. Couve de metro mesmo, ela vai dar metro, que subir na escada para se cortar lá em cima. E não é brincadeira de nós correr a julho. Está lá, a tia Maria, mãe do Padre Hélio, plantava essa couve. E a Vitória me deu a couve de metro. E eu plantei lá o alecrim que a Sandra me deu. Eu plantei, olha, nem parece que eu plantei. Parece que está lá já há meses, por causa dessa chuvinha. Então, chuva e sereno, bendizei ao Senhor, aclamai e exaltai para sempre. Ventos todos, bendizei ao Senhor, aclamai e exaltai para sempre. Até os ventos. Eu tenho medo de vento. Eu gosto de chuva, mas vento eu tenho medo. Mas o que a gente pode fazer diante do vento? Nós vimos esses dias, ventos de mais de 100 quilômetros, né? No Rio de Janeiro, no Sul, que derrubou muita força da natureza. Nessa hora de ver quem é Deus. Mas até isso, até isso, esses jovens estão chamando ao louvor. Mormaço e calor, bendizei ao Senhor, aclamai e exaltai para sempre. Mormaço. Fala na praia, né? A minha tia, quando ia à praia, ela falava para a gente assim, Ai, filho, que mormaço quente. A minha avó ali falava, filho, você quer comer um pão com sanduíche? Eu falava, eu quero, pão com sanduíche. Tchau. Tchau. Tchau, sanduíche. A minha tia falava, mormaço quente, né? Que mormaço quente, ai, que saudade. E a tia falava, mormaço e calor, você que reclama do calor. E o Geraldo falou para mim, quando dá uma chuva, dá aquele sol ardido. Aquele sol é que puxa a planta. É como vai dizer lá o meu amigo da roça, né? A foto da Cíntia. A foto da Cíntia. Aí acontece a foto da Cíntia. Fotossíntese. Foto, a professora Valdele vai explicar o que é? Fotossíntese. Fotossíntese. Quer dizer, que esse sonho é tão bonito. É, mas para ele, lá é a foto da Cíntia. Vai falar que não é a foto da Cíntia. É a fotossíntese. Tem que ter o sol, tem que ter o verde, tem que ter o oxigênio. E na hora que dá aquele sol escaldante, é que a planta, que puxa, o povo da roça, que puxa, o mar, tão lombado, sei o Senhor. Mormaço e calor. Olha, eu amo a natureza. Deus fala comigo também a natureza. Aliás, eu costumo dizer assim, qual pessoa da Santíssima Frituridade você conversa mais, Valdênia? Eu. Com o pai, com o filho ou com o Espírito Santo? Assim, no seu dia a dia. Eu tenho conversado mais com o pai. Com o pai? E você, André? Eu tenho conversado mais com Jesus. Jesus, você conversa mais com o pai. E o sapo, sapo, Espírito Santo, Jesus ou o pai? Eu converso bastante com Jesus. Jesus, você vai direto já, né? Direto. É isso mesmo. E eu também tenho tempos, mas eu converso muito com o pai por causa da natureza. Eu sou muito da natureza, eu fico observando, eu nasci em piquete, aos pés da serra, então me encanta. Ontem eu passei do lado dela, eu ficava falando, olha mais, que coisa mais maravilhosa, né? São as serras, essa cordilheira que é a Serra da Mantiqueira, 500 quilômetros de serra maravilhosa. Então, geada e frio. E aqui eu lembro uma historinha, que eu já contei aqui, que eu estava na Serra da Mantiqueira, fui levar umas coisas lá para os meus amigos, meus pobres, ricos de coração, ricos de virtude, e eram umas quatro horas da tarde, estava oito graus. Quatro da tarde. Quatro da tarde. Aí nós fazemos uma jantinha lá, fomos a lenha e tal, acabou, seis graus, cinco graus. Falei, meu Deus do céu! E põe blusa e soca o fogão, lenha do fogão a lenha. E eu falei, então, meu Deus, se continuar assim, vai ter geada essa madrugada. E o seu Ciro, sentado à mesa, o povo da Rota, eu falo o nome de Deus, eles, né? É, assim, dá aquela tiradinha, assim, põe em dúvida. Se Deus quiser. É a reverência. Aí eu falei para ele, mas geada é bom? Aí ele me deu uma voadora, os dois pés no peito, sem encostar em mim, falou só assim. Eu falei, quando eu perguntei para ele, se geada era bom? Tudo que Deus faz é bom. Repita, por favor. Tudo que Deus faz é bom. Não, não. Eu vi o Valdênia falando bom. Ele não falou bom, ele falou bom. Valdênia, retorna às origens, Valdênia. Retorna às origens, Valdênia. É uma coisa inédita. Tudo que Deus faz é bom. Não consegue falar bom. Ele falou bom, bom. Aí eu parei, aí ele me explicou o porquê. É uma terra que planta pêssego e ameixa. Tinha andado uma chuvinha e ele falou assim, a planta está cheia de flor, só que não é hora. Se vier a geada, a planta vai dormir. Olha a explicação dele. A planta entra em repouso. Ela vai dormir e ela vai voltar na hora, certo? Com força. Agora ela vai sair fraca, que não é hora dela sair. E além do mais, a geada vai matar todos os bichinhos, os insetos, as pragas. Ela mata toda a praga. Tanto é que naquele ano que tem uma geada, a produção dobra. Ou naquele ano ou na próxima, dobra. Porque é muito eficiente a ação da geada nas pragas. Aí eu fui, me deu uma aula em dois segundos, né? E eu nunca mais aclamei de geada, porque realmente queima muito. Geada e frio, bem dizer, o Senhor aclamar e super exaltar para sempre. Aí em novembro, tá chegando aí. Um dia você vai te levar lá comigo lá. Aí seu filho, eu levava o Dênia aí. Quero isso. Aquele peixe que você morde assim, vai... Ai, que delícia. E faz o doce, nem precisa pôr o açúcar. Você faz o doce, põe... Meu Deus, que delícia. Põe na perna da pernação, cinco minutos, desliga. Deixa lá, tá pronto o doce. E dez caminhões por dia para São Paulo. Sai na safra. E aquela ameixa vermelhinha, docinha também. E eu voltei lá e ele falou, viu? Falei, vi. Então, minha gente, geada e frio, bem dizer ao Senhor. Isso, às vezes, na nossa situação, é situação de geada. Porque o frio, está friozinho hoje. Eu tirei a blusa para mostrar essa blusa bonita do meu pai aqui. Porque eu estou com muita saudade do meu pai. Então, eu botei essa blusa criada do meu pai. Era do Nelson? Do Nelson. O Nelson Corrêa é verdadeiro. Aliás, domingo foi... Olha, ele faria 86 anos e foi o meu aniversário de batismo. Então, esse domingo eu lembrei muito do meu pai. Chorei, mas agradeci a Deus. Lembrei muito do meu pai. Mas eu acabando o programa, vou ter que pôr, porque eu já sou um senhor idoso. Faldênia? O senhor extrovertido. O senhorzinho extrovertido, que fala das perseguidoras. Em 2025, eu vou fazer 50 anos de padre Jonas. Em 2025? Em 2025. No meio do ano, é junho. Então, tem pouco tempo. E eu faço 25 anos de diácono. Olha aqui as datas, como é que... Então, metade da minha vida como diácono, eu tenho metade. 50 anos que eu vou fazer do padre Jonas. Eu conhecia ele. Então, eu estou com essas datas na minha cabeça já. Eu estou achando que eu vou passar dessa para melhor. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu estou pensando nessas datas. E eu vou me aposentar também. Não pode falar isso perto do padre Jonas. Eu vou aposentar. Mas é o meu período, o meu tempo de aposentadoria. Mas é interessante. Tudo louvar ao Senhor na nossa vida. O que esse salmo, o que essa oração está fazendo? Não é o salmo. É Daniel 3 convidando a gente. É em todas as situações de chuva. Porque eu imagino para você, quando você está vindo para o programa, cai uma chuva, a chapinha. Meu Deus, como é que fica? Você fala, meu Deus, por quê, meu Deus? Por quê? É porque tem alguém lá que plantou e pediu para chover, ué. Ele é pai de todos. Ele é pai de todos. Ele é pai de todos. Um pede para a chapinha, não. O outro fala, meu Deus, estou precisando da chuva aqui, porque eu plantei aqui. Então, tudo louva ao Senhor. Então, o que é bonito, eu sempre gostei dos contrastes, né? A nossa vida não é feita assim, Marlene. A gente está rindo aqui, porque a gente está chorando. A gente está rindo de novo. Às vezes, a gente está rindo da gente mesmo. Eu já me peguei, eu estou com tanta dificuldade, às vezes. Passou com você, André? Você está levando tanto, de repente, você começa a rir. Falei, peraí, está acontecendo de você mesmo. Você está tão cansado, você começa a rir. Eu estava tão cansado, com dor na perna. Falei, meu Deus, mas eu fui, eu fui, Itajubá e voltei. Falei, eu estou velho mesmo. Aí, a Marcia falou, mas teve o final de semana, teve o Cairosso. Falei, nossa, eu fiquei sábado, teve o sábado, o terço, a noite, depois em pé de bota o tempo todo, fiquei até de noite e tal. Aí, quando ela me lembrou que eu estava cansado, eu fiquei mais cansado. Falei, nossa, Marcia, agora vocês me... E a menina trabalha, a Michelle, eu falei, agora vocês me lembram. Quando eu lembrei que eu estava cansado, eu fiquei mais cansado. Quando eu não estava lembrando, eu ainda achava que era só uma viaginha, mas não era, tinha coisa antes. Então, eu queria ficar lembrando o nosso cansaço. Vamos voltar para a palavra de Deus, porque, ó, é geada e frio. Bem, aclamai. Super exaltai para sempre. Esse super exaltai hoje saltou aqui da Bíblia, né? Salto. Orvalho e neve. Bem, dizei ao Senhor. O orvalho da manhã, né? É tão bonito, mas aquele tampado assim, de repente clareia. Hoje está difícil, o sol está brigando hoje, né? Até agora ele não apareceu, mas ele pode aparecer? Como pode? Olha, um dia eu sempre gostei de correr na chuva. Aliás, muitas surras que eu levei, era por isso. Começava a chover, eu punha um short, daí sem camisa ia correr. E chegava em casa, minha mãe estava esperando de braços abertos, a vaiana numa mão e a vaiana na outra, né? Mas eu não aguentava. E um dia, estava tão nubrado o tempo, eu lembro que fosse hoje, umas três e meia, parecia noite. Eu parei um pouco, sempre que caí no raio, aquele fechado. E eu pensei, será que eu tenho fé que pode abrir o sol? Eu pensei comigo assim, falei, não tenho, não tenho, no T, no Nho, do meu Tenho. Abriu. Falei, nossa, não é assim? Às vezes a gente fala, hoje, de repente sai aquele sol. Então, o que essa palavra está falando, os contrastes, é para a gente ficar preparado para louvar a Deus em todas as situações. Não é? Em tudo. Olha que lindo. Geleiras e frio, bem dizer ao Senhor. Aclamaio, super exaltai para sempre. Orvalho e neve, bem dizer ao Senhor. Aclamaio e exaltai. Noite e dia. O dia é o André. O dia é o André, a noite. Noite, nós dois aqui. Noite e dia. Noite e dia, bem dizer ao Senhor, aclamaio, super exaltai para sempre. Meu pai conhecia muito remédio de mato. Ele não era macumbeiro, não. Meu pai conhecia muito remédio de mato. Mas sabe que ele tinha algumas coisas? Alguns matos que ele apanhava, apanhava depois do pôr do sol. Alguns antes. Mas deve ter algum efeito, a sua amiga lá, a foto da Cíntia. Porque quando tem a foto da Cíntia, a planta está. A planta está. Está em movimento. Depois que escurece, a planta está em repouso. Vai dizer que não tem efeito isso no remédio? Claro. E você veja hoje, o pessoal toma essas garrafadas. É natural. E aí, dá problema. A gente receitando remédio. Pode tomar que é natural. Mas natural, a planta tem força. Eu tenho uma pessoa que perdeu o avô há pouco tempo, que estava tomando aquelas garrafadas. E depois falou para o médico, o filho virou uma geleia. Então, a natureza age. Então, você veja bem. Esse fato de você, a noite e o dia, como os antigos, alguns remédios e matos, se apanhavam após o pôr do sol. A planta estava em repouso. Algum efeito tinha, que funcionava. Ou então, apaiar durante o dia. Muito interessante essas coisas. Mas tudo, noite e dia, aclamai e super exaltai ao Senhor. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor. Aclamai-o e exaltai-o para sempre. Alguns animaizinhos só saem na noite. E você vai para a roça, aquele zoinho, gambá, tudo mais e tal. Alguns passarinhos só cantam à noite. Aquele... É igual o saci. Faz tempo que eu não escuto ele cantar à noite. É tão bom de ouvir. O canto da Siriema, por exemplo, é tão gostoso. Sabe o que é a Siriema? É um canto chorado. E aqui, tem ainda, mas para a roça, escuta. É um canto bonito. A Siriema é uma frangona grande, assim. Muito bonito. Relâmpagos e nuvens, bendizei ao Senhor. Aclamai-o e super exaltai-o para sempre. Eu amo relâmpago. Longe de mim. Sabe, eu gosto, é o poder de Deus. E eu fico olhando e falei, nossa, que coisa maravilhosa. E sabe, o Lucas, quando era pequenininho, a gente morava lá na missão de Londrina. Nossa casinha de madeira lá. Ai, que saudade, hein? No frio era frio, no calor era calor. E essa casinha um dia, daqueles raios e a janela, a porta era de vidro, clareando e o Lucas... Eu olhei e falei, Lucas, o que está acontecendo, filho? E ele é sempre um invocadinho, né? Ele tinha uns segundos. Ele falou, pai, o Deus está tirando fotos de mim. O Deus. Falei, como? O Deus, pai. Aí deu um... Aí, ó, aí, ó, aí... Fizendo pose, entendeu? Meu filho. Tem que ser, né? O Deus. Está até no meu livro, essa historinha do Lucas. Relâmpagos e nuvens, bem-lizei. O raio era o flash de Deus, entendeu? Deus está tirando fotos. Está tirando fotos de você. Aclamar e super exaltar e para sempre. Que a terra bendiga ao Senhor. Que o aclame e super exalte para sempre. Está se convencendo que é para super exaltar a Deus? Já não convenceu? Estou. Entrou no meu coração? Entrou no meu coração. Ó, entrou no vocês também? Sim. Não é verdade? Sim. Que essa palavra... Olha, eu vou me arrepiando com as coisas de Deus. Porque a palavra, ela vai entrando, vai entrando, vai entrando. E ela vai despertando. Agora, agora a gente vai gostar. Olha, serras e montanhas, bem-dizei ao Senhor. Aclamar e super exaltar e para sempre. Serra da Mantiqueira. Mantiqueira é aquela que chora. Aquela que jorra água. E a gente passa ali, como eu vou no Fusquinha ali, magiando o pico dos marins, aquele barulhinho da água caindo assim. Meu, coisa mais linda. Quando bate a luz da lua naquela pedra. Meu Deus. Nem as montanhas. Tudo que brota no chão, bem-dizei ao Senhor. Aclamai e super exaltai para sempre. É para sempre. O eterno louvor. Isso vai ser o céu em nossa vida. Então, a natureza, situações diferentes, situações como o orvalho, mas a tempestade. Situações extremas, como uma geada, mas como um frio, como um sol. Deus vai levando a gente a isso. Mares e rios, bem-dizei ao Senhor. Aclamai e exaltai-o para sempre. A primeira vez que a gente viu o mar, né? Nossa, o mar está nervoso hoje. Ei, marzão besta, hein? Eu lembro a primeira vez que eu levei duas meninas de novo viciado para ver o mar. Uma delas é a de Zaró e a outra está lá em Brasília, que faz programa, a Flávia. Flávia Soares. Elas estavam trabalhando aqui, vieram para o campamento e eu mandei uma ordem para elas, vocês voltem aqui para a gente resolver o problema aqui em... Deu aqui. Elas foram quase chorando, voltaram para aquilo. O que foi, Diácono? Falei, arruma uma roupa aí que a gente vai... Eu vou levar você a conhecer o mar. O quê? Imaginei... E o outro foi o padre Valdinei. O Valdinei era seminarista e não tinha visto o mar ainda. Eu lembro até... Não sei se foi o Lucas ou o Gabriel, falou assim, para ele fechar o olho. E deu a mão para ele e foi. Até na frente do mar. Aquele barulho... Eu fiquei olhando bem no rosto quando ele viu o mar, né? Aquele barulho, a primeira vez que eu vi o mar. Também com 13 anos fui ver o mar. Eu fiquei tão encantado, aquele barulho, aquelas ondas, que coisa maravilhosa, né? Então, mares e rios. Bem dizer, ó Senhor, aquela mais exaltada para sempre. Veja aquele riozinho, onde eu passei sobre o rio Sapucaí da Jumbá, tão judiado. O rio deu tanto peixe. Peguei tanto do lambari, do rabo vermelho, mandi naquele rio aí. E não é história de mentiroso e outros pescadores, não. Verdade mesmo. Esses riozinhos, quando eu vi um riozinho pequenininho, assim, eu fico olhando, meu Deus, deve ter lambari ali. Lambari é um peixinho pequenininho, derrubou o lambari. Você frita ele bem fritinho, você come inteirinho, assim, o espinho, você nem sente o espinho. Coisas maravilhosas, coisas da roça. O povo da roça conhece o lambari. Então, mares e rios, bem dizer, ó Senhor, aquela mais super exaltado para sempre. Nascentes de água, bem dizer, ó Senhor, aquela mais super exaltado para sempre. Quero mandar um abração aqui para o Luizinho, lá do Minhocão, que está no condomínio do lado, lá do Vale do Sol. E eu vi esse pessoal mexendo lá. Achei que estava mexendo nos ovos dos meus gansos lá. Aí eu falei, não, não era. Plantando árvores, enchendo de árvores ali, perto da nascente. Que coisa maravilhosa, saber cuidar. O povo da roça sabe cuidar, sabia? Que eles plantam ali em volta da nascente. Brota água, puxa água do chão. Fala até que a bananeira puxa água, né? Nascentes de água, bem dizer, ó Senhor, aclamai e exaltai para sempre. A fonte da canção nova, então, jorra aqui pertinho, né? Que, bem dizer, ó Senhor. Monstros do mar, tudo que nada pelas fontes das aves, bem dizer, ó Senhor. Aclamai e super exaltai para sempre. Todas as aves do céu, bem dizer, ó Senhor. Aclamai e super exaltai para sempre. Tememos maritaca. Amo maritaca. Que come nossos filhos aí, né? Eu tenho uma mangueira lá, que eu sempre... Dois borrafadinhas, né? Ela sai voando. Até a maritaquinha, teimosa. Animais silvestres, domésticos, bem dizer, ó Senhor. Senhor, aclamai e super exaltai para sempre. Até mesmo os animais, né? Louvar o Senhor. Filhos dos homens, bem dizer, ó Senhor. Aclamai e super exaltai para sempre. Israel, bem dizer, ó Senhor. Israel, o povo de Deus. Aclamai e super exaltai para sempre. Sacerdotes do Senhor, Padre Donizete, Padre Rodrigo, Padre Vinícius, aí de Santa Rita, Sapucaí, que esteve lá, Padre Lucas. Sacerdotes estão vendo o programa agora. Bem dizer, ó Senhor. Depois vocês dão alô para mim. Eles falam com o depois. Ah, a gente tem lá o Padre Samir. Olha aí. Padre Henrique, redentorista de Aparecida. Que besta. Tem o Padre Queimado também lá. Ele é queimado, mas é queimado. O nome dele está em Aparecida. Meu amigo também lá. Gente boa. Conhece ele? Ele de casa gravando. Olha, Padre Queimado. Gente boa demais. Conheci ele lá no Eua. Ele estava lá no Eua. Estava no Eua? Eu não. Eua. Servos, bem dizer, aclamai, super exaltai-o para sempre. Espírito e alma do justo, bem dizer, o Senhor, aclamai, super exaltai-o para sempre. Olha que coisa linda. O 87, Valdênia. Você está convencida já de uma pergunta de novo? Eu estou. Ah, então está bom. O 87. Corações puros e humildes, bem dizer, o Senhor, aclamai, super exaltai-o para sempre. Você conhece coração puro e humilde? Eu conheço tanta gente desse povo da Roça, que me encanta tanto. É verdade. Olha, queria mandar um alô para o seu Vando, seu Vanderlino, né? Eu falei para ele isso de Deus dos Pais. Olha, foi um grande presente de Deus conhecer o Senhor, né? Ele falou, ah, para mim foi um presente de Deus. Adoro a Teresinha, sua esposa, a mãe da Michele aí. Que beijo. Esse povo simples da Roça, né? Que é tão amoroso com a gente. O Anísio Mota lá na Roça. A Doca. É a mulher de Deus, a Doca. Coração mais puro e simples. Nossa, esse povo simples. Ananias, Azarias e Misael, bem dizer, o Senhor, amai-o, aclamai e super exaltai-o para sempre. Aí ele fala, né? Pois ele nos retirou da morada dos mortos. Salvou-nos da mão da morte. Livrou-nos no meio da fornalha acesa. Libertou-nos do fogo. Reconhecer que o Senhor é bondoso, que a sua misericórdia é para sempre. Bendizei a Deus todos que tenham o temor de Deus. Aclamai e reconhecer que a sua misericórdia é para sempre, pelos séculos dos séculos. Louvar a Deus. Então, como a nossa querida, que se falou aqui, escreveu aquela carta. Suzana agradecendo a Deus. Então, agradecer a Deus que tira da morte. Quantas pessoas libertas da depressão e da angústia. Quero louvar a Deus pela obra Canção Nova. Louvar a Deus pelo Padre Jonas. Vocês sabem que o Padre Jonas está se recuperando da sua saúde. Tem as notícias aí. Se recupera bem. Está internado ainda. Mas não tem mais febre, não tem mais tosse, pressão. Está normal. Está completando o tratamento. E logo vai sair do hospital com a nossa oração. Então, louvamos a Deus também pelo Mons. Jonas. Continuamos a rezar por ele. Agradecendo a Deus pelo Instituto Canção Nova. Onde eu fiz um programa com a Chileia. Maravilhoso. Mais de 1.200 alunos estudando de graça, gente. E ela veio me contar aí testemunho de vários. Como a Irani e o Denis. Os dois filhos médicos formados do Instituto Canção Nova. Nossa. Saíram do Instituto direto para o vestibular. Sem cursinho, já passaram. E esses dias também, o Turita. Quem conhece o Turita? Que é alguém que fica lá na porta. Na portaria. Dando balinha. Ele foi numa médica. Chegou na médica. Começou a chorar. Começou a chorar. E aí arrepia o Camilo. O cabelo não fica liso, de jeito nenhum. De tanta arrepia. Sempre arrepia. E a amiga começou a chorar. E falou, só não lembra de mim? Eu fui aluno do Instituto. A médica. A médica recebeu balinha do tio Turita. Então, essas coisas simples, minha gente. Vamos aprender a louvar e bem dizer ao Senhor. Pelo Instituto Canção Nova. Pelo Progen. Que formam tantos jovens. Põe eles no mercado de trabalho. Por todo o trabalho social da Canção Nova. Pelo Centro Médico Padre Pio. Que atende tanta gente. Faz tanto bem. Minha gente. Pelo Santuário Pai da Misericórdia. Pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Por tudo, Senhor. Nós te louvamos. Nós te super exaltamos. Super exaltamos. Do fundo do nosso coração. Hoje, praticamente, eu não falei quase nada. Não sei algumas coisas. Eu li praticamente toda essa passagem da Bíblia. E ia perguntando para a Valdênia. Tão de brincadeira. Mas sabendo como foi entrando no nosso coração. Como nós podemos super exaltar a Deus agora. E bem dizer por tudo. Pela geada. Pelo calor. Pelo frio. Pelo vento. Por todas as coisas. Que nós nem sempre entendemos. Muito obrigado, Senhor. Por essa palavra tão linda. Louvado seja. Louvado seja Deus. Me veio aqui, Diácono. Sim. Quando o senhor pregava, eu fui até ela e falei, deixa eu ver. Porque o super é superlativo, né? Sim. Na língua portuguesa. E é quando você quer dar ênfase a alguma coisa. Muito interessante. Então, você quer enfatizar. Eu até procurei lá, super. A proeminência está acima de, sobre. Que lindo. E a palavra de hoje, então. Quando eu fui pesquisando e fui vendo. Eu tentei contar, Diácono. Mas nem consegui. Todos os versículos. Pede pra gente super exaltar a Deus. Eu até anotei. Não importa o tempo, o clima, o lugar, a situação, o momento, as pessoas. Não importa. Aquilo que você vive é motivo de louvor. Olha que lindo. O louvor cabe em todas as situações. De dia, de noite, sol, lua. Frio, quente, geada, neve. Corações puros, almas. Nos momentos de enfermidade, nos momentos de alegria. Proeminência do louvor. A proeminência do louvor. É chique essa menina, gente. Que lindo, né? É bonito demais. Encher a nossa vida de louvor. Que lindo. Então, hoje, o convite da palavra, Diácono, trouxe pra nós. Não importa as circunstâncias. Pobres, ricos. Meu Deus. Pretos, brancos. Loiros, morenos. Homens, mulheres. Crianças, idosos. Solteiros, casados. Maravilha. Todos nós. Vamos super exaltar. E, Diácono, aí no final... Sim. Tinha um leu, mas no 89, você me perguntou no 88, se eu já estava convencida. Mas, no 89, eu marquei de vermelho na minha Bíblia, porque eu coloquei como ordem de Deus. Ótimo. Reconhecei que o Senhor é bondoso e que sua misericórdia é para sempre. O louvor nos ajuda a isso. A reconhecer que Deus é bondoso e que a misericórdia dele é para sempre. Que a palavra de Deus hoje enche a nossa vida. Inclusive, eu me lembro de uma pregação do Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador oficial do Papa. Ele dizia que o antídoto contra o pecado é o louvor. É assim que a gente vence o pecado e exorciza o mal da nossa vida. Com o louvor. E o Monsenhor Jonas já nos ensina isso. Desde quando, né, gente? A louvar a Deus em todas as circunstâncias. Nada de murmuração. E você falando agora, agora que eu lembrei o nome do livro, que deu aquela pano, louvor que liberta. Louvor que liberta. Que é o livro que a gente ensinava. E é isso mesmo que você falava. Ensinar a gente louvar em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E hoje, essa palavra trouxe essa super exaltação com uma surpresa muito grata para mim. Eu também estou super louvando aqui no final desse programa. Bendito seja Deus, André. E a música nos ajuda nisso, né? É verdade. Eu ouvi uma vez que o louvor faz com que Deus se incline e escute a nossa oração. A reclamação afasta. A reclamação, ela nos coloca na escuridão. Mas o louvor, ele nos tira da escuridão e nos coloca na luz. Doutor André, e você passou, não faz muito tempo que o seu pai foi, né? É verdade. Quanto tempo faz? Faz três anos. Três anos, né? Você é dentro da comunidade já, entregou o seu pai para Deus e Deus deu força, né? É verdade. E eu me lembro que, quando eu fiquei sabendo, que meu irmão me ligou e falou, olha, o pai caiu aqui e não está voltando não. Eu me lembro que eu fui até a capela, subi, olhei para Jesus e falei assim, Bendito seja o Senhor, porque se for esta a hora do meu pai, a única coisa que eu posso fazer é te louvar. Se tiver uma chance do Senhor deixar ele aqui, ótimo. Mas se não, bendito seja o seu nome. Fechei os olhos, abaixei a cabeça, coração de perto, dá aquele nó, né? Voltei para casa e aí liguei de novo e aí meu irmão falou, ó, meu Deus. E aí a gente bendiz, né? Bendiz com as lágrimas, bendiz com a saudade, com a ausência, bendiz com a alegria. Depois a gente consegue, meu pai sempre brincava muito, né? Sobretudo com as pessoas que, às vezes, os familiares faleciam, né? Falou, pai, fulano de tal, tá bom? Ih, fulano de tal, tá bom demais, rapaz. Inclusive, eu andei vendo ele por aí, vai ver, o que é isso? Ele tinha uma brincadeira, ele fazia essa brincadeira, né? E depois ele dava risada e aí no primeiro ano a gente nem tocava no assunto, né? No segundo ano, aí soltava uma piadinha ou outra aqui. No terceiro ano, aí esses dias eu, agora fui dia dos pais para casa, né? E aí, quando pôs a mesa assim, né? Meu pai sempre falava assim, ô, quanta graça de Deus. Era uma frase dele, sempre antes do almoço, né? Ou do a janta. Tinha comida na mesa, ele, ô, quanta graça de Deus, né? Aí estava todo mundo na mesa, aquele climão assim, olha um pouco e fala, ô, quanta graça de Deus. Aí todo mundo começa a dar risada. Porque a saudade continua, mas as boas memórias, elas ficam e faz com que a gente possa trazer de novo e tudo isso se torna um louvor a Deus. Porque quando nós lembramos da pessoa querida, nós bendizemos a Deus por tudo aquilo que ela fez enquanto ela vivia nessa terra. Isso é bonito demais. E eu não encontrei outra canção para encerrarmos nesse momento. Geralmente a gente reza agora, né? Mas a oração que nós vamos fazer aqui, ela vai ser diferente. Não vai deixar de ser oração. Mas eu convido você a louvar a Deus por todas as coisas inspirado na vida e nas composições de Padre Jonas Abib. Vamos juntos nessa linda canção. Vamos lá, hein, Diaco? O céu, a terra, o mar, te louva o Senhor. Te louvam a flor, o fruto, o pão. Te louva o Senhor. Posso falar isso? Deixa o louvor brotar do seu coração, meu irmão. No hino vibrante. No hino vibrante de glória e louvor do mundo que diz gratidão ao seu Criador. Ao seu Criador. E o berço em que dorme o neném. Que bonito. O berço em que dorme o neném. Te louva o Senhor. Te louva o leito do pobre. Te louva o leito do pobre doente. Te louva o Senhor. Te louva o Senhor. No hino vibrante de glória e louvor. No hino vibrante de glória e louvor. No mundo que diz gratidão ao seu Criador. Ao seu Criador. A dor, o pranto, a morte. Louva. A dor, o pranto, a morte. Te louva o Senhor. Te louva o riso, o canto, o amor. Te louva o Senhor. Te louva o Senhor. No hino vibrante de glória e louvor. Louvemos. No hino vibrante de glória e louvor. De um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Ao seu Criador. Ao seu Criador. Bendito seja Deus. E nós ainda, vou pedir um sapo para continuar dedilhando esta música. Eu quero convidar você a encher a sua casa, o seu ambiente. Encher a sua mente e o seu coração em primeiro lugar. De louvor a nosso Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo dom da nossa vida. Pela nossa existência neste mundo. Te agradecemos por cada momento em que estamos vivendo. Senhor Jesus. Te agradecemos por todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida. Eu quero te louvar, Senhor. Todas as realidades. Pelas suas visitas em nossa vida, Senhor Jesus. Obrigada pela Tua misericórdia. E como diz nesta palavra, reconhecei que o Senhor é bondoso. E neste louvor, eu quero reconhecer a Tua bondade na nossa vida. Tua bondade na vida do Diácono do Cílio e do André, do Sapo, na minha vida, na vida de todos que acompanham este programa. Adorado e glorificado, Senhor Jesus. O Teu amor, a Tua misericórdia. Seja porque Tu és grande, misericordioso e amoroso, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nosso Senhor está tocando no coração de muitas pessoas que estavam amarguradas. Você estava com uma amargura, uma tristeza, uma irritação. Você não sabia dar nomes. Mas haviam várias circunstâncias na Sua vida que te deixavam assim amargurado. Mas Deus desata esses nós de amargura da Sua vida e da Sua alma. Muitas mães estavam frustradas. E havia no seu coração uma frustração porque você olhava para o teu filho, para o teu casamento e você dizia assim, mas não foi assim que eu sonhei, não era assim que eu esperava. Inclusive uma pessoa que faz aniversário hoje, você dizia assim, eu não tenho motivo para louvar. Porque deu tudo errado, era essa a sensação do seu coração. Mas nesse momento de oração, Nosso Senhor visita você e enche o seu coração de esperança. Deus revitaliza a sua vida. Muitas pessoas que estavam desanimadas, abatidas, com sentimento de derrota. Homens, por causa do desemprego você se sentia derrotado. Mas esse louvor te ergue agora. E o sentimento que me vem, eu sinto que toca a todos nós. O sentimento de que Deus não perdeu o controle da minha vida. Seja no sol quente, seja na noite fria. Bendito seja o Senhor. Deus não perdeu o controle da sua vida. Obrigado, Senhor. Por isso, louva. Está difícil. Tenha certeza, Deus não perdeu o controle da sua vida. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado, meu Deus. Tanto fez na nossa vida. Louvado e super exaltado. Super exaltado. Super exaltado. Um super exaltado a Deus nesta manhã. Obrigada a você que rezou com a gente, que partilhou conosco daquilo que estava no seu coração. Tantos pedidos de oração chegaram aqui. Muito, muito obrigada. Teve uma pessoa, se eu não me engano, a Senira Diácono. Ela disse assim, nossa, hoje o programa está demais. Eu estou rindo sem parar. Sou rindo para a vida hoje, trazendo muita cultura e muita alegria aos nossos corações. Super rindo. Super rindo. Super animada hoje. Que bom. Deus abençoe você. Super louvado. O Didmo disse assim também, nossa, quanta exaltação a nosso Deus. Obrigada a todos vocês. Tomara que esta graça alcance a tantos e que seja uma semana abençoada. Deus abençoe, viu? Didmo Ferreira também, aqui juntinho conosco. Muito, muito obrigada. Eu vou mostrar para vocês algumas fofurices aqui. Já vou trazer o testemunho da graça de Deus. Olha só. Quem mandou para a gente, deixa eu ver se assinou. Foi o César, César Augusto. O irmão é Augusto César e Miguel Arcanjo, que está completando cinco meses. Então, olha aqui, o papo... Gente, diácono. Eu mostrei primeiro para o senhor, para o senhor ver essa fofurice. Eu já dei uma mirada, eu vi que ele está combinando com o André, porque o André está com essa camiseta de São Miguel. Miguel, que é a marrom, né? A cacau, na verdade. Olha ali. A bochecha. Não, gente. Olha aqui. Deixa eu mostrar. Só ele. O Miguel de cinco meses. Miguel Arcanjo com esse bode. Olha lá. Aqui. Essa bochecha. Que delícia, titia. Obrigada ao papai aí, olha. Augusto César, César Augusto. E aqui o Miguel Arcanjo. Cinco meses, gente. De muita fofurice mesmo. Muito, muito obrigada. A Luciana, ela disse assim, começar o dia ouvindo o Diácono, Nelsinho, é bom demais. Vocês são minha companhia diária. Amo este programa. Vocês acalmam o meu coração, me fazem entender que é tudo na hora certa. Olha aí. Na hora de Deus. Nelsinho, ela dizendo, amo você. Obrigada por tudo que fez em nossas vidas no dia de hoje. Aí, Diácono, Nelsinho. Sou o terror das veinhas. Você não é veinha, não. Tá certo. Ô, Diácono, sabe uma coisa que a gente tem feito aqui no Sorrindo pra Vida? É o pixiidade. Teve um dia que eu falei rapidinho, pixidade, todo mundo achou que era da cidade. Da cidade, né? Mas é pixidade. E o Davi está fazendo aniversário hoje, está fazendo 12 anos. E a mamãe dele disse assim, Val, o Davi faz 12 anos e eu já estou mandando o pixidade do Davi pra vocês. Então, junto com essa foto aqui, será que o Celso consegue pegar pra gente? Porque ali está mostrando só a luz, né? Vem aí, diretor, se o Celso consegue. Deixa eu melhorar pra vocês, Celso. Aqui no santuário. No santuário do Pai das Misericórdias, a mamãe ali, fazendo a selfie com o Davi, 12 anos. E como é que é o pixidade? O pixidade é o seguinte, as pessoas vão mandando pra nós a sua ajuda financeira de acordo com a sua idade. A gente já recebeu de 78, de 82, de 38, e aí vai de acordo com a sua idade. Fica aí a dica. Começou com os 20 anos do Sorrindo pra Vida. Olha só que bacana, não é? Mas eu quero trazer o testemunho, Diácono, o testemunho vem muito de acordo com o que o Senhor pregou pra nós no dia de hoje. Olha só esse testemunho, como é a graça de Deus. Ela mandou o testemunho ontem, Diácono, eu já tinha deixado separado pro dia de hoje. Olha, já sabia, já sabia. Olha só, ela diz assim, olá queridos da Canção Nova. Como amo vocês. Sou sócia, não sei nem dizer há quanto tempo, mas já faz muito tempo, e vocês é que me sustentam. Não sei dizer quantas graças já recebi. Estive aí com a graça de Deus, vou voltar. No ano de 2022, está sendo um ano que eu vejo cuidar de Deus na minha vida. No dia 30 de janeiro, aconteceu uma enchente na cidade de Jaú, e invadiu a minha casa. Perdi tudo. Tudo. Saímos. Eu e um dos meus filhos com a água quase na cintura. Quando conseguimos voltar, tudo molhado. Tudo com barro. Tudo perdido. Meus anjos são os meus filhos. Eles me ajudaram em tudo. Depois de 55 dias que eu consegui voltar pra minha casa. Bem no dia que começava a novena dos nove meses de gestação de Nossa Senhora. Meus filhos compraram um básico pra que eu pudesse voltar. Eu sou divorciada. Sempre cuidei dos três sozinha. Mas com a graça de Deus, hoje um é médico oftalmo, um é jornalista e o outro é engenheiro. Desde que tudo aconteceu, só tenho agradecido ao Senhor. Não sinto que Ele me desamparou. Ao contrário, a presença dEle é forte. Em julho, fiz uns exames de rotina e descobri um nódulo maligno na mama direita. Em um mês, fiz todos os exames, já fui operada e estou em casa me recuperando. Como sinto que o Senhor está comigo? Sinto a presença de Nossa Mãe Maria também. Aprendi e aprendo com vocês todos os dias. Oro terço, leio os livros, me abasteço, sou porta a porta. Obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. É a Maria de Lourdes Clarete, Pavan, de Jaú, São Paulo. Eu tinha deixado esse testemunho separado, meus irmãos, porque ela é evangelizadora porta a porta. Mas como calhou com aquilo que nós ouvimos? Daniel 3, 52. Ela viveu. Perdeu tudo, mas assim mesmo louvando e vem dizendo adeus. Porque ela percebeu que Deus não desamparou e não desampara mesmo. Que maravilha, né? Gente, que talzinho do programa. André, Diácono, Sapo, Família Canção Nova. Olha aqui o percentual. Alcançamos 55% do projeto Time Almas. Gente, subimos 4%, graças a Deus. Falta aí 45, essa conta está fácil. Mas a nossa meta é 4,1%. A gente subiu 4%. Passamos raspando ali. Mas na verdade a gente não alcançou a meta totalmente. Então, família, é hora de todo mundo entrar no time da evangelização, vestir a camisa e fazer a contribuição. Quem é sócio já sabe. Corre lá no site doação.cancionova.com. Lá você tem todas as informações de contas da Fundação João Paulo II. Consegue ajudar pelo QR Code. Consegue ajudar através do Pix. É muito fácil. Está na tela. É só você contribuir. Doação.cancionova.com. Põe mais gente nesse time pela evangelização, ok? Convida seus amigos. Claro, o Pix. Pix.doação.cancionova.com. O endereço, a chave de transferência é um e-mail. Você pode ajudar também. A gente espera por você, ok? Estamos aguardando a sua contribuição para que o 100% aconteça. E é claro, quem é sócio tem um boleto. Não se esqueça da Canção Nova. Pegue seu boleto. Ajude-nos. Porque essa obra não pode parar, né, Diácono? Não pode parar mesmo. Deus abençoe você. E quero dar a bênção para todo esse louvor que foi o programa de hoje, né? Que é sempre um louvor, né? Graças a Deus, né? É sempre um louvor, graças a Deus. Eu tenho muito contente. Eu também, Diácono. Você ficou? Felicíssimo. Eu fiquei super feliz. Super feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoando também todos os grupos de amigos. Essa semana eu vou estar lá em Belém do Pará. Encontrar com Dom Alberto, a Beira Corrêa também, meu querido. O povo de Belém do Pará vai estar lá no final de semana. Encontro com o grupo de amigos. Então Deus abençoe a todos os grupos de amigos. E aos amigos de Canção Nova que ajudam essa obra. Abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uma super benção para vocês. Amei! 41 vezes, eu acho que falou aqui. Quem acertava, depois me fala. Eu te mando depois, Diácono. 41, Marcos. André, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço e não esqueçam de colocar a hashtag aí. Você manda o Pix Idade e coloca lá no comprovante a hashtag André Florencio que vem para o time do sapo e a gente marca gol. Ai, que isso, gente. Hashtag time Paulo e Val. Ó, eu vou dizer um negócio. No programa de amanhã ainda tem os cartões aí, entendeu? Porque a gente está entrando no clima da Copa do Mundo. Eu que vou te dar cartão vermelho, André. Não, não, não. Não, não pode que eu não cometi nenhuma falta agora. Ó, André. Salve, até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe, família Canção Nova. A gente encerra o nosso Sorrido para a Vida, mas é claro, a gente conta com você que está nesse time em prol da evangelização, não é? Obrigada a você da rede Canção Nova de rádio que esteve conosco. Aqui na TV Canção Nova, em Hora de Notícias, eu recebo com todo carinho a nossa programação Adelita Stuebel. Lindona. É isso aí, Valdênia. Bom dia para você. Bom dia também para você que nos acompanha de todo o Brasil. Eu já começo te mostrando o céu aqui de São Paulo. Por aqui um dia com muitas nuvens e termômetros entre 15 e 26 graus. Na catequese de hoje, o Papa Francisco afirmou que a aliança das pessoas idosas com as crianças...